As buscas do corpo de bombeiros não param. Um helicóptero, mergulhadores, motos aquáticas e três embarcações dão apoio. Nós encontramos três vítimas durante a noite e a madrugada. Os trabalhos não pararam, os mergulhadores trabalharam mesmo sem visibilidade no local. Encontramos inclusive um animal, um cachorro também, dentro da embarcação. Dois corpos foram localizados agora pela manhã. Eles estavam presos na própria embarcação. No acidente, cinco pessoas morreram. Seis foram localizadas, feridas e resgatadas. E outras três permanecem desaparecidas. Durante toda a noite e madrugada, amigos e parentes tentavam informações sobre as pessoas que sumiram. Cada vez que a hora vai se passando, aí o SUS perde a esperança. Mas nós acreditamos que ele é uma pessoa muito dedicada, ele sabe nadar, pescador. E nós acreditamos que ele está em alguma ilha dessa daí. Ou talvez agarrado em algum material de um pesco, pescador, resgatou. Do pier da empresa Transpetro, na ilha do Governador, saíam as ambulâncias com as vítimas que eram encontradas. Era de lá também que eram divulgadas as notícias sobre as buscas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a traineira Caissara voltava de um passeio quando uma tempestade chegou, com fortes ventos. A embarcação, que tinha 12 metros de comprimento, virou de cabeça para baixo. Na altura da ilha do Governador, 14 amigos estavam na embarcação. Na volta que aconteceu isso, entendeu? Ah, eles iam para paquetar, eles iam para desligar, tipo assim. Entendeu? Aqui, essas ilhas que pedem.